Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para estarmos dando início a nossa terceira e última fase dessa hiper expedição pelo conhecimento. E olha que viagem espetacular estamos tendo, não é verdade? É claro que nos dá um pouco de tristeza, está quase acabando, mas se está acabando e está deixando um custo delicioso na boca, significa que foi bom, que foi prazeroso, que foi gostoso fazer essa viagem e eu espero que você tenha gostado. Imagino que para você tenha sido como se fosse eu, ok? Olhei para esse objeto de estudo como se fosse aquele sorvete de chocolate, que a gente foi comendo de colherzinha por colherzinha para sentir o delicioso sabor. Ai, quando acaba? Ai, que pena que acabou, mas a gente fica morrendo de vontade que logo, logo venha mais. Mas não acabou por completo. Lembra que ainda temos o terceiro episódio dessa nossa saga pelo conhecimento? O que será que nós vamos ver nesse terceiro pedaço? Sim, apesar de chegarmos na parte final de nossa aventura, nós ainda temos que responder a uma pergunta interessante. Será que Pedro Álvares Cabral, ele irá conseguir retornar a Portugal e terá sucesso em sua missão? Será que ele será reconhecido pelo que ele fez? Mais ainda, o que aprendemos de tudo isso que tem aconteceu durante toda essa viagem? Isso é o que eu e você iremos descobrir agora. Por isso, mais uma vez, pega seu super mega hiperfone de ouvido, coloque aí, feche os olhos, tente visualizar as cenas, imagine, deixe a sua imaginação fluir. E mais importante do que isso, abra sua mente e coração para o conhecimento que se lhe apresenta aí. Espero que você goste bastante. Eu, da minha parte, já estarei aqui, ó, só de ouvidos abertos para escutar como foi tudo. Vamos comigo nessa? Venha, venha fazer parte deste mundo fantástico que está sendo descobrir detalhes a respeito das expedições portuguesas, principalmente as que trouxeram ao descobrimento do Brasil. Descobrimento? A gente vai pensar sobre isso.